Essa é a pedra mais cantada da história do universo da economia. As passagens aéreas vão aumentar de preço no mundo por causa da sustentabilidade. É o que eu tô falando pra vocês. Esse papo todo de mudança climática, de redução de carbono e coisa e tal, sabe o que vai acontecer? Quem é rico, meu amigo, não tem problema nenhum. Ah, aumentou a passagem, beleza, que chato, vamos embora. Quem é pobre não pode passear mais de avião, pega um ônibus e olha lá. Se puder, ônibus, porque do jeito que eles estão querendo aumentar o preço da gasolina, nem de ônibus o pobre pode viajar mais. No final das contas, o que tá acontecendo é esse absurdo. Na suposta, nessa ideia absurda de que mudança climática tá sendo causada pelo homem e coisa e tal. E veja, eu não tenho dúvida nenhuma que tá havendo mudança climática, que realmente você tem aí algum aquecimento. A questão toda minha é, acho muito pouco provável isso ser resultado de ação do homem e acho menos provável ainda, governo, ser capaz de resolver isso. Não vão. O que eles fazem, como sempre, é aumentar imposto, dizendo que vão resolver alguma coisa e ficar com dinheiro pra eles não resolver coisa nenhuma. E aí, quando der errado que eles não resolveram a mudança climática, porque eles não têm como resolver a mudança climática, na verdade, é o que eles vão falar. Ah, não, é porque foi insuficiente, me dá mais imposto ainda. Vamos aumentar ainda mais a gasolina, vamos tirar a carne, vamos fazer mais coisa ainda porque aquilo não foi suficiente. Ou seja, o governo falha e depois cobra o preço da falha dele e de você de novo. Ele propõe um problema, ele cria um problema que não existe. O problema da mudança climática, o clima mudou no mundo o tempo todo. O clima era muito mais quente na Terra no passado. Não tem nenhuma diferença nisso. O clima varia mesmo. Ah, mas o gás carbônico, não sei o que lá, não sei o que lá. As emissões humanas de gás carbônico são uma pequena fração das emissões totais de gás carbônico da natureza. A natureza emite gás carbônico pra caramba também. Vulcão, plantas, animais, um monte de coisa. Aí o pessoal quer achar que não, que vamos dar um jeito nisso. Aí o governo vai consertar o problema. Temos um problema enorme. Ninguém tá sentindo, mas temos um problema enorme. Aí o governo vai resolver esse problema. E como é que ele faz? Cobrando dinheiro. É o que a gente tá vendo aqui. É lógico que as passagens aéreas vão aumentar de preço. Porque você vai ter o combustível mais caro. Seria ótimo você ter aviões elétricos. Mas adivinha? Não tem a bateria pesada demais pra você fazer um avião elétrico. Pode ser que no futuro, muito no futuro, você tenha alguma coisa. Hoje em dia, não tem nada que chegue sequer perto disso. Avião só com combustível mesmo. E aí, o que eles fazem? Você acha que os grandes tecnocratas, os grandes empresários, esse pessoal mais rico vai se abalar por isso? Não. Eles vão pagar mais caro e vão continuar viajando. Quem vai se ferrar nessa história é você, pobre. Você que paga imposto. Porque você que não vai poder mais viajar por conta de mudanças climáticas e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sinceramente espero que as pessoas percebam isso antes de ser tarde demais. Porque o que tá acontecendo agora é justamente isso. A gasolina tá subindo pra caramba, em grande parte, devido ao tal do ESG e outras medidas desse tipo que já foram tomadas no passado. O pessoal já começou a proibir a criação de novas usinas termoelétricas, proibir a extração de novos postos de petróleo. Lá nos Estados Unidos, o Biden havia proibido o fracking. Felizmente, com a questão da Rússia, ele voltou atrás e permitiu novamente. A Europa pode também tomar essa decisão de permitir o fracking novamente. Mas aquele negócio, do jeito que tava indo antes, um monte de investimento em perfuração, em produção de petróleo, tinha parado. E no final das contas, é isso que já tá levando também ao aumento do preço do petróleo. É lógico, tem os outros fatos, tem a questão da pandemia, tem a questão da Rússia. Mas o ESG tem um papel fundamental nessa história. A gente fez uma reportagem lá no Visão Libertária já faz algum tempo. Sobre uma mina de carvão na Austrália, que foi fechada pela questão do ESG. A gente fez essa reportagem quando pouca gente falava de ESG ainda. E a gente criticou o ESG naquele vídeo, falando justamente desse problema. Carvão vai ficar mais caro. Você tinha uma mega... Minas de carvão, minas de petróleo, elas têm essa característica. Elas acabam, né? Uma hora acaba. E aí, se você não cria novas minas, não cria novos postos de petróleo, você acaba ficando sem petróleo no futuro. Pode não afetar nada no momento atual, mas vai afetar no futuro. E sem vantagem nenhuma. Não, não tem nenhum ganho nisso daí. Porque governos são incapazes de prevenir mudança climática. Se tiver mudança climática, se realmente houver aquecimento global, esquece, já era. O governo não vai resolver isso. O que pode nos salvar é justamente alguma evolução tecnológica significativa nesse meio tempo. Vamos torcer pra isso acontecer. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Na época da carruagem, as carruagens estavam causando um desastre sanitário em grandes cidades. Imagina, Nova York tinha engarrafamento de carruagem. Cavalo faz cocô. E o que acontece? O cocô fica ali na rua. Atrai mosca. Imagina a tragédia que era um engarrafamento de carruagem. O que salvou a cidade de Nova York e outras grandes cidades? Permitiu que as cidades continuassem crescendo? O carro, a invenção do automóvel a combustível. O próprio petróleo. O petróleo salvou as baleias, pra quem não sabe. As baleias eram usadas porque óleo de baleia tem menos cheiro. E na época que você não tinha eletricidade nas casas, não tinha óleo artificial, óleo de petróleo, você usava óleo de baleia pra queimar na lanterna, e daí isso iluminava a casa. Com isso, as baleias estavam sendo extintas no mundo todo, porque o pessoal matava a baleia torto e a direito. O que salvou as baleias? Foi o petróleo. O petróleo não é uma coisa ruim por si só. Estão querendo colocar ele como o grande mal da humanidade? E não é. No final das contas, tudo se resume a isso daqui. Uma elite socialista endereirada roubando você pobre. E não é.